No Vale do Aço foi encontrado o corpo do adolescente Luan Rodrigues, de 12 anos. Ele desapareceu desde que a casa em que estava desabou durante um deslizamento de terra registrado na cidade de Antônio Dias na noite de Natal. Foram cinco dias de buscas. O corpo de Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, foi encontrado próximo à barragem do Severo, a oito quilômetros do local do deslizamento. Quinto dia de buscas pelo garoto Luan, vítima da tragédia em Antônio Dias, na última noite de Natal. Por volta das sete horas, o corpo do garoto Luan foi encontrado na área da barragem de Sacarvalho. A equipe de bombeiros já realizou a remoção do corpo, pela funerária também, após o reconhecimento de um familiar do garoto. Luan é a quarta vítima que morreu após a queda de um talude no último fim de semana. O barranco atingiu quatro moradias na Vila Carvalho, área rural de Antônio Dias. O corpo dele foi localizado por funcionários da barragem, que faz parte do complexo da usina hidrelétrica de Sacarvalho. Além de Luan, duas tias dele e uma jovem de 18 anos, namorada do primo dele, também morreram na tragédia. Onze pessoas ficaram feridas. A defesa civil e geógrafos tentam descobrir o que provocou a queda do barranco. O sepultamento do menino Luan, Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, foi realizado hoje à tarde, às duas horas, no cemitério de Antônio Dias. Ele que é a quarta vítima fatal da tragédia na Vila Carvalho. As outras vítimas são as tias de Luan Marli Custódio dos Santos, de 51 anos, e a parecida de Fátima, de 54. Elas estavam na casa de um irmão. A outra vítima fatal é Bruna Santiago de Paula. Ela tinha 18 anos.